E ontem foi dia de sessão da Câmara de Vereadores e em duas horas de trabalho os vereadores aprovaram três projetos de lei. Em pauta, três projetos de lei, todos aprovados, entre eles o que liberou 800 mil reais para a Saeve Ambiental. O recurso deve ser utilizado para a substituição de redes e interligações da Avenida Pasqualino Pedrazzoli. Em março, algumas casas desta rua ficaram parcialmente destruídas por causa da forte chuva que teve na madrugada. A verba também deve ser destinada para a substituição de rede de esgoto de outras áreas da cidade. Pasqualino Pedrazzoli, nível de reposição de rede de água, que foi onde vem rompendo sempre, então que já é uma rede antiga e que precisa ser refeita. E também lá na parte onde foi feita a pista de skate, ali no 5º Distrito Industrial e no 6º Distrito Industrial, para que a gente tenha também a rede de água e esgoto, porque lá nós só temos as ruas que estão sendo abertas agora juntamente com a Avenida Mário Pozzobão, dando um aspecto mais bonito àquela região e precisa da infraestrutura na questão da água e do esgoto. Também foi liberada uma área para a construção do 8º Distrito Industrial, no residencial Monte Verde. Entre os assuntos mais discutidos, a implantação do eixo binário. De acordo com os vereadores, a população tem sofrido vários prejuízos, já que encontra apenas um lado da via para estacionar. São 200 vagas a menos. O debate foi lançado nessa casa. A questão dos estacionamentos é a questão da segurança das vias, porque a gente sabe que está tendo muita velocidade em virtude de um lado não ter carro estacionado. Tem que colocar radar, tem que tomar providência, essa casa abriu o debate, para que a gente possa reunir a prefeitura, o secretário, a associação comercial, porque também o pessoal está reclamando em virtude dessa questão dos estacionamentos, para que o debate possa começar nessa casa, para a gente achar um bom termo para essa situação. A Vila Carvalho também foi tema de discussão na tribuna. No último fim de semana, moradores do bairro protestaram pela segunda vez. Eles querem que o governo faça uma passarela na rodovia Pericles Bellini, para a segurança dos pedestres e para que novos acidentes não aconteçam.